Sejam bem-vindos todos, nós estamos aqui em mais um ciclo de palestras Saúde Digital. Muito felizes e honrados em ter o doutor Sidney Kiss aqui conosco. Boa tarde agora, mas quando estiver gravando, gravado no YouTube oficial, a gente não vai saber que horas que vocês vão estar vendo, mas estamos aqui muito felizes. O doutor Sidney Kiss, portado, falará sobre reconhecimento e manejo das urgências ginecológicas, das doenças pélvicas, que têm comprometimento no abdômen inferior. Ele é membro do Conselho Regional da Sociedade Brasileira de... Eita, Sidney, não sei o que é SBR. Sociedade Brasileira de Endometriose. E de Endometriose, isso. Coordenador do módulo de ginecologia de pós-graduação da Unicristus. E é persecutor da residência e engenharia da Escola de Saúde Pública. E algo mais, né, que meu amigo tem um currículo enorme, sendo esse especialista em Endometriose. É isso que talvez ele vá falar mais, né, discorrer mais durante a sua apresentação. Seja muito bem-vindo, nós estamos extremamente honrados pelo equipe do Sul. Então, a sala de aula é sua. Seja muito obrigado por fazer parte desse projeto. Acho que o que nos engrandece hoje é passar o conhecimento, passar um pouquinho do conhecimento, o conhecimento atual, porque também o conhecimento é uma coisa muito efêmera. Então, a gente tem a obrigação do que a gente aprende a gente ir passando. Eu fiz um apanhado sobre as doenças pélvicas de mais relevância para o clínico, para o ginecologista iniciante, para o médico que está no PSF, ou que está numa UPA, ou numa emergência, poder reconhecer as doenças pélvicas. E à medida que eles vão se aprofundando, eles podem até, sei lá, querer fazer ginecologia. De conflito de interesse, eu sou o preceptor da Johnson & Johnson, da BAIA, eu tenho um centro de iniciação de Mirena aqui no meu consultório, e sou o preceptor da AstraZeneca, quando a gente fala de análogo do GNRH. O objetivo da minha apresentação, que vai ter uma duração de 30 minutos, um pouco mais, é conhecer as patologias ginecológicas mais prevalentes, conduzir as pacientes em ambientes do dia a dia. Eu vou me ater um pouquinho a cada uma delas, e depois ficar aberto a alguma pergunta, algum questionamento. Vou falar um pouco sobre endometriose, adenomiose, mioma, gravidez ectópica, e cisto-variano roto. Cada uma delas tem uma prevalência muito alta, a endometriose incide hoje em 15% das mulheres em idade fértil, representando aí 7 milhões de mulheres no Brasil. A adenomiose responde por um quarto das pacientes em idade reprodutiva. O mioma uterino chega até 50% das mulheres em algum período da vida vão ter miomas, vão se apresentar com miomas. A gravidez ectópica é um risco muito grave de mortalidade materna no primeiro trimestre, então tem que ser sempre lembrado e falado. E a ruptura de cisto-variano vai ser uma coisa que aparece no dia a dia de quem trabalha num pronto-socorro, numa emergência. Bom, a endometriose é classicamente definida como a presença de um tecido semelhante a um endométrio uterino, fora do útero. É um conceito muito pequeno, porque a endometriose, na realidade, é uma doença que rouba sonhos. Ela rouba o sonho da mulher de ter uma vida profissional adequada, de ter um casamento, porque ela causa muita dor, causa infertilidade. Essa paciente, ao longo da sua vida, ela termina tendo dificuldades no seu trabalho, por faltas, por baixa produção. Então, é uma doença que tem que ser encarada muito além do que apenas a presença de glândulas ou estroma endometrial. A etiopatogenia, Samson, já em 1927, definia a endometriose. A causa da endometriose é a menstruação retrógrada. Outros artigos mostrando teorias de metapasia de tecidos embrionários. Mas o que a gente tem hoje, talvez, seja um apanhado de coisas que acontecem com essa paciente. Ela precisa ter uma predisposição genética. E aí, alguns fatores epigenéticos vão fazer com que essa célula se implante e cresça. Então, o estresse oxidativo causado pelo sangue menstrual, a mudança da microbiota peritonial, alguns poluentes, a mudança hormonal que ocorre na menarca das pacientes quando elas entram na sua fase reprodutiva, tudo isso pode fazer com que essa célula se metaplasie, cause distúrbios de imunidade, e essa célula consiga ficar, burle a apoptose, ela sobreviva mais, e ela responde diferente aos estrógenos e à progesterona, ficando mais sensível aos estrógenos e mais resistente à progesterona natural. Então, uma série de fatores epigenéticos vão modular essa paciente para ter uma endometriose mais grave ou mais leve. Então, vocês veem aqui do lado esquerdo uma endometriose bem mais leve, ali no ligamento terossáculo, e você vê uma doença grave já, com a pélvica bloqueada, estágio 4 de endometriose. Então, o que a gente vai ter para essas pacientes é um quadro de dor pélvica intenso, então, dor na menstruação, dor na relação sexual, alterações intestinais cíclicas com dor à defecação, alterações urinárias cíclicas com dor em enchimento e esvaziamento vesical, e dor pélvica crônica, aquela dor de mais de 3 meses, e também a infertilidade, quando aquele casal tenta engravidar por um período superior a um ano e não consegue obter isso. A dor, ela tem vários estágios, né? Então, esses órgãos pélvicos, como vocês veem, eles vão entrar todas as suas aferências, pelo menos eu pudendo, no corpo posterior da mendula e acender para o sistema nervoso central. Inicialmente, a endometriose vai causar uma inflamação desse peritono, se não for tratada, uma inflamação neurogênica, depois disso, uma sensibilização periférica dos nervos pélvicos, a gente diz que até aí, se você remover essa causa, você consegue ter um controle melhor. A partir disso, começa a ocorrer uma centralização da dor e uma sensibilidade cruzada entre os órgãos. Então, já já no etapa mais mais complexa da doença. E aí, nos perguntam muito como é que a endometriose, ela altera a fertilidade. Ela altera a folicologênese, a qualidade ocitária, a taxa de fertilização, a qualidade embrionária, o transporte do teu tubário, a causa de efeito de implantação endometrial, aumenta o risco de abortamento. Então, ela atua em todos os passos da fertilidade feminina. E aí, a gente pensa, quando é que a gente vai indicar uma cirurgia para um paciente com endometriose? Isso é muito claro, essas pacientes, elas vão chegar na emergência com dor e aí vocês vão precisar estar avaliando muito bem se ela tem uma indicação cirúrgica ou não. As pacientes que têm dor que não melhoram com tratamento clínico são candidatos a tratamento cirúrgico. As pacientes inférteis, principalmente aquelas que têm uma boa avaliação tubária, uma boa reserva ou um espermograma normal e alguns pacientes com características específicas como risco de câncer, uma lesão suspeita de câncer de ovariano, uma lesão no ureté que pode causar exclusão renal ou lesões na válvula e o secal com risco de obstrução e tumores apendiculares. O tratamento cirúrgico precisa de uma equipe multidisciplinar devido ao fato da endometriose não poupar nenhum órgão, então ela infiltra intestino, bexiga, ureté, diafragma, então é preciso que a equipe esteja habituada a tratar esses pacientes e que consiga remover a doença na sua totalidade. Esse aqui é um guideline da Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva de 2022 mostrando que nas pacientes inférteis você vai ter diferentes opções e essa conduta deve ser discutida com a paciente. O que você não pode fazer é tratamento hormonal. Por quê? Porque se você trata um paciente que quer engravidar com hormônio, você só vai atrasar a concepção dela e diminuir a reserva alvarina dela. Então se essa paciente ela pode ser candidata a uma cirurgia e após a cirurgia através da avaliação do índice de fertilidade de tubário ela pode ser candidata a uma gravidez natural ou essa paciente pode ir para técnicas de reprodução assistida. Normalmente a literatura mostra que se essa paciente opera ela tem uma taxa de gravidez próxima a 50%. E também se ela faz uma técnica de reprodução assistida ela vai ter uma taxa de gravidez semelhante. A diferença é que a cirurgia ela vai te dar 50% em um ano. A herge também nos põe um guideline em relação a dor e esse tratamento cirúrgico ele também deve ser baseado discutido com a paciente. Então você pode fazer analgésicos nos casos mais leves tratamento hormonal ou cirurgia. Normalmente como eu falei anteriormente a cirurgia se reserva para os casos refratários que não respondem ao tratamento clínico ou nas pacientes que não toleram tratamento hormonal. A adenomiose ela é uma outra patologia muito frequente vocês vão encontrar no PS ou no ambulatório muitas pacientes porque até um quarto das mulheres vão ter adenomiose. Qual é o conceito? É quando a gente tem células do endométrio penetrando na parede do útero num miométrio causando hiperplasia inflamação e dor. O sintoma mais comum dessas pacientes é o fluxo uterino aumentado aquela hemorragia uterina aquele sangramento uterino normal e a cólica menstrual. Esses dois sintomas são os que os mais prevalentes mas também pode estar associado com dor na relação sexual com dor pélvica crônica e com infertilidade. A teoria é que você pode ter lesões crônicas você tem lesão e reparo dessa zona juncional a zona juncional é uma zona especializada do útero que divide o miométrio do endométrio essas células penetram sofrem mutação elas alteram a apoptose muito parecida com a endometriose se tornam mais responsivas aos estrógenos e menos responsivas à progesterona. Uma das grandes implicações hoje em relação à adenomiose além da dor e do fluxo é a infertilidade. Então o diagnóstico é feito pela clínica e exames de imagem que tem a obrigação de nos dizer a extensão do processo. O exame de imagem mais comumente realizado primeira linha de exame é o ultrassom transvaginal tá naqueles casos mais complexos a gente pode lançar a mão também da ressonância magnética da pélvica mas o ultrassom bem feito com um aparelho bem moderno ele consegue ver alterações principalmente alterações na ecotextura miometrial o tratamento vai depender da idade do status reprodutivo e dos sintomas lembrando que nós não temos um remédio ou medicação exclusivamente para a adenomiose então os remédios são off-label uma paciente que deseja conservar a fertilidade ela quer manter seu útero ela quer ter filho e é infértil ela vai para técnicas de reprodução assistida para fertilização in vitro alguns casos bem bem característicos bem típicos ela pode se beneficiar de um tratamento cirúrgico nas pacientes que desejam conservar a fertilidade pacientes mais jovens mas que não são inférteis ela vai para o tratamento medicamentoso geralmente com bloqueio hormonal nas pacientes que tem adenomiose e não desejam conservar a fertilidade elas podem preservar o útero por desejo ou fazer a remoção o tratamento definitivo da adenomiose é a esterectomia mas alguns pacientes que querem manter o seu útero por algum motivo pessoal elas podem se beneficiar da embolização de artéria uterina com a taxa de sucesso próximo a 60% o tratamento clínico naquelas pacientes que desejam manter a fertilidade e não são inférteis consiste no controle dos sintomas principalmente sangramento e dor e ele o objetivo seria inibição da ovulação tentar abolir essa menstruação e manter um nível estrogênio mais estável você tem várias medicações que eu trago aqui para vocês mas a primeira linha de tratamento geralmente é com anticoncepcional oral ou as progesteronas são as medicações que a gente mais usa os agonistas e os antagonistas do GNRH eles são utilizados nos casos em que a paciente apresenta uma alteração hematológica uma anemia um quadro mais severo porque a gente não pode usar durante muito tempo e os moduladores de progesterona não chegaram ainda no Brasil todos esses medicamentos que eu falei para vocês eles têm uma taxa de satisfação em torno de 60% outra patologia ginecológica muito frequente que vai aparecer para vocês são os leumiomas bastante incidentes se você for pegar exames de necrópsia mais de 70% das pacientes vão ter algum mioma durante sua vida mas a maioria das pacientes são clinicamente assintomáticas o que vai ter mais ou menos sintoma vai depender do número do tamanho e principalmente da localização a classificação mais usual são dividir os miomas entre subserosos os que estão para fora que se projetam para fora da serosa todo mioma nasce no miométrio e ele vai ficar ou na parede uterina seriam os intramurais ou ele vai se projetar para a parte serosa e vai ser os subserosos ou ele vai se projetar para a cavidade uterina e ser submucoso aqui é uma classificação figo de 0 a 8 que vocês podem ver que você vai ter do submucoso de 0 a 2 depender da sua penetração endometrial os intramurais 3 e 4 e os subserosos de 5 a 7 a maioria das pacientes é assintomática o sintoma mais comum seria dor com aquela cólica menstrual aumento de fluxo e uma sensação de pressão desconforto pélvico pelo tamanho do mioma o diagnóstico geralmente é feito por exame físico você suspeita no toque o tamanho do útero e por ultrassom nas pacientes que vão para a cirurgia principalmente cirurgias em que você vai preservar esse mioma esse útero as miomectomias é interessante uma ressonância magnética a tomografia é utilizada mas não é o melhor exame então nós teríamos entre os ultrassom e ressonância e para aqueles miomas submucosos a esteroscopia diagnóstica ou a esteroscopia cirúrgica se implicariam para esses pacientes o tratamento nos miomas assintomáticos é mais observação eu sugiro na primeira consulta avaliar 3, 6 e 1 ano para avaliar o nível de crescimento desse mioma e com o tempo essas pacientes entrando na menopausa eles tendem a regredir tratamento clínico é basicamente para controle dos sintomas que seriam a dor e o fluxo os agonistas do GNRH eles tendem a melhorar essa paciente para um tratamento cirúrgico essa paciente com anemia ou com úteros muito volumosos se beneficiam do análogo do GNRH que seria o Zoladex para diminuir esse útero e possibilitar uma cirurgia menos invasiva e o tratamento cirúrgico ele pode ser desde um tratamento conservador com embolização de artéria uterina a miomectomia que pode ser feita vaginal abdominal laparoscópica ou esteroscópica e é indicado para aquelas pacientes que desejam manter a fertilidade e a esterectomia é o tratamento definitivo dos miomas falar rapidamente para vocês sobre gestação ectópica que é uma patologia que quando prevalente ela é muito grave para as pacientes no primeiro trimestre da gravidez o conceito é uma gravidez fora do útero o local mais comum são as trompas mas você também pode encontrar uma gravidez cervical intersticial ovariana ou abdominal mas o mais comum seria a gravidez tubária também ocorre de você ter uma gravidez heterotópica não é muito comum é bem raro você ter uma gravidez uterina e uma gravidez fora do útero normalmente tubária essas pacientes comumente elas vão se apresentar com sangramento e dor sangramento vaginal como geralmente estão com atraso menstrual sangramento e dor e aí você vai ter algumas apresentações a paciente pode estar grávida mas sem a gravidez intrauterina confirmada as pacientes que se submeteram a fertilização em vidro também são pacientes de risco para uma gravidez ectópica ou aquela paciente que não sabe se está grávida especialmente se está há mais de 4 semanas sem 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 menstruar e perceber o sangramento vaginal elas têm que ser bem avaliadas ou aquela paciente que já chega na emergência com estabilidade hemodinâmica e um abdome agudo você precisa avaliar ela o diagnóstico de suspensão é quando você tem um beta positivo sem gravidez intrauterina está com beta positivo faz um ultrassom e não vê não vê a gravidez no útero se essa paciente tiver uma massa anexial com ou sem sangramento você tem uma suspeita maior de ectópica mas a gente tem que lembrar que na gravidez tópica você também tem a formação de um corpo lúteo que muitas vezes pode parecer com gravidez ou aquele beta HCG que está subindo não normalmente o que a gente espera é que o beta HCG ele dobre a cada dois dias então você repete esse beta HCG ele não está subindo muito rapidamente e a ectópica de certeza confirmada quando a gente vê um saco gestacional fora do útero com o seu embatimento cardíaco o beta HCG sérico positivo nenhum produto de concepção quando você faz um aspirado introtenino então você fica em dúvida se é um abortamento ou se é uma ectópica você aspira por a mil que é uma técnica de coletagem e não vê produtos de concepção ou quando você leva essa paciente para uma cirurgia e você confirma que tem uma gravidez ectópica assim que essa paciente é suspeita de ectópica a gente precisa primeiro avaliar ela hemodinamicamente pulso pressão hemograma dosagem beta HCG quantitativo tipo sanguíneo fator RH para se você precisar fazer uma transfusão e tentar determinar o local dessa gestação ectópica na paciente estável a gente vai proceder o exame físico geralmente ela vai ter uma boa parte dela não vai ter muita dor abdominal ainda mas você vai poder encontrar um abdome agudo hemorrágico aquela dor bloomberg positivo você faz o ultrassom e o beta o ultrassom um beta acima de 2.000 muito provavelmente você já tem que ver gravidez intrauterina mas a sensibilidade ainda é baixa a zona discriminatória de beta que eu tenho que ter uma gravidez é acima de 3.500 então acima de 3.500 você não vendo uma gravidez intrauterina você também corrobora o diagnóstico de gestação ectópica o mais comum de acontecer é o abortamento tubário ou a rotura tubária mas alguns casos de gravidez inicial pequena que o beta está baixo e ele vai se mantendo baixo termina se resolvendo espontaneamente então quando você se depara com um paciente com uma gravidez ectópica e você vai definir se o tratamento é cirúrgico ou se o tratamento é com metotrexate você vai utilizar algumas premissas essa paciente ela precisa de emergência de uma cirurgia de emergência ela está instável ela tem suspeita de rotura tem sangramento na cavidade se sim ela vai para o tratamento cirúrgico se o nível de beta-HCG for acima de 5.000 ou se você tiver atividade cardíaca no ultrassom ela também vai para um tratamento cirúrgico se essa paciente ela não preenche esses requisitos ela é candidata a um tratamento com metotrexate ela deseja fazer um follow-up ela aceita fazer esse follow-up se não ela vai para um tratamento cirúrgico se sim há alguma contraindicação metotrexate que seriam gravidez heterotópica amamentação hipersensibilidade à medicação ou alterações hematológicas renais hepáticas doença pulmonar ou doença péptica se não ela pode ir para terapia com metotrexate geralmente a gente faz 50mg por metro quadrado e aí você avalia com beta-HCG se é necessário repetir essa dose em 4 a 6 dias aqui é um exemplo de uma gravidez equitópica que a gente vai optar pelo tratamento cirúrgico porque a paciente já tem uma rotura tubária então a quantidade de sangue esse sangue já irrita o peritônio e aí você tem duas modalidades de tratamento cirúrgico você pode fazer a salpingectomia ou você pode fazer a salpingectomia naquela gravidez tubária íntegra você consegue fazer uma salpingectomia você vai abrir a trompa aspirar esse tecido trofoblástico e deixar essa trompa se fechar para segunda intenção na prática o que a gente faz se a gente conversa com a paciente se ela tem uma trompa boa do outro lado a trompa contralateral é boa a gente tende a oferecer a salpingectomia uma vez em que a salpingectomia pode reincidir uma nova gravidez que toca naquela trompa bom para finalizar outra causa muito frequente de ir da emergência é o cisto ovariano roto é uma ocorrência comum nas mulheres geralmente essas pacientes sentem a rotura do cisto ovariano na sua ovulação um incômodo mensal às vezes de um lado às vezes do outro mas que não traz nenhuma repercussão hemodinâmica e nenhuma repercussão para o dia a dia dela alguns casos essa ruptura ela é mais intensa e aí essas pacientes elas vão ter um quadro de dor mais intensa às vezes até com comprometimento do estado hemodinâmico e aí a gente tem que avaliar se ela tem se esse ovário está sangrando continuamente quando a gente avalia no exame no dia a dia o exame físico para avaliar se ela está hemodinâmicamente estável pulso, pressão abdômen se não tem irritação peritoneal um hemograma uma PCR e um ultrassom para avaliar esse ovário e aí como é que você maneja essa paciente com cisto ovariano roto ela está ela está instável se ela está instável reanimação sangue e cirurgia se ela está estável você vai ter que avaliar se ela está se há alguma preocupação com a perda de sangue ou com a quantidade de sangue que ela perdeu e aí ela vai ser avaliada internada avaliada sinais vitais hemoglobina hematócter e ultrassom seriado se essa paciente começa a continuar com perda sanguínea ela vai para o tratamento cirúrgico se não que a grande maioria das pacientes com cisto ovariano roto elas não têm essa instabilidade hemodinâmica a gente vai avaliar se tem risco de malignidade ou de infecção se não tiver risco de malignidade nem infecção ela vai para ela é caracterizada como um cisto não complicado e ela vai para observação e follow up ambulatorial bom esse é o meu último slide é só para lembrar que além de tudo que a gente conversou aqui potenciais causas de risco para a vida dessas pacientes que chegam na emergência seriam a equitópica a rotura do cisto ovariano uma torção ovariana que essas pacientes evoluem com muita dor apendicite uma doença inflamatória pélvica complicações de infecção urinária e obstrução ureteral que devem ser suspeitadas durante a avaliação dessas pacientes muito obrigado que excelente pela excelente professor tudo bem tudo já foi bem deu para escutar bem tem alguma pergunta alguém tem alguma colocação é nosso mediador do bloco está viajando é o doutor campos mas é a gente entende esse projeto Sidney mais como uma comunidade de práticas e ensinagem então eu estou aqui com o professor Sidney que pelo currículo dele nós entendemos que ele é um super hiper especialista em endometriose e em urgências ginecológicas que às vezes até são comprometidas comprometedoras mesmo do funcionamento intestinal então eu já vi o professor até entrando em centro cirúrgico com outras equipes às vezes Sidney também outras equipes a gente esteve discutindo com a doutora Alexandra ontem eu acho que foi ontem mesmo ela veio falar sobre as doenças do intestino inflamado e ela comentou justamente isso mas do outro lado Sidney nós estamos com aqueles colegas que são às vezes recém-egressos de faculdade ou que são clínicos experientes generalistas mas em alguma situação de atenção primária saúde ou situações de complexidade especializada do SUS em policlínicas ou então em UPAs que é unidade de pronto atendimento e às vezes esses colegas eles eles só tem mesmo o canal de outro colega especialista eles não são especialistas são clínicos às vezes não tem uma segunda opinião de um colega cirurgião ou ginecologista cirurgião ginecologista e que possa ter naquele momento uma segunda opinião nem que seja por uma mídia social e também às vezes não tem acesso a uma imagem a uma imagem não tem acesso a um exame mais específico então assim eu queria meu amigo nesses últimos cinco minutos que você mandasse uma mensagem para esses colegas então essa sua aula vai ficar como a gente percebeu do projeto ela é gravada para ser passada de forma síncrona nos canais oficiais do youtube do no tedes então assim pega o resto do brasil inteiro em situações hiper longínquas que às vezes os colegas só tem uma regulação para fazer e essa regulação ainda vai demorar duas três horas então assim dentro de uma situação de um abdômen possivelmente cirúrgico dentro de uma situação talvez de uma complicação de endometriose dentro de uma situação que eu preciso ainda que o paciente vá duas três horas para algum lugar para que eu possa para ele que ele possa ter acesso a uma avaliação de especialistas como é que eu posso manejar esse paciente como é que eu devo manejar esse paciente porque ele vai deteriorando clinicamente nesse translado da regulação a espera da regulação e durante o próprio translado mesmo da regulação então é basicamente isso meu amigo você fez uma aula maravilhosa como todas as outras que eu assisti né a gente já esteve junto em outros projetos né de residência lá no hospital regional Unimed aqui em Fortaleza então assim nossa é muito bom estar com pessoas boas do lado da gente ajudando outras pessoas boas que às vezes a gente não conhece um beijo no coração pode terminar sua take home message e assim e a gente já se despede daqui bom o que eu queria deixar de mensagem Sheila é dividir as pacientes mulheres em dois grupos a paciente com dor crônica a paciente com dor há mais de três meses tá cíclica ou não cíclica tem que estar na cabeça do atendimento a endometriose e a adenomiose e vocês estão autorizados a começar o tratamento mesmo sem recursos de imagem mais especializado com uma ressonância que a gente vai ter só em serviços maiores então aquela paciente com dor pélvica com dor cíclica com dor na menstruação com dor na relação sexual examine suspeitou da endometriose e comece a tratar e aí você solicita os exames mais especializados paciente com dor aguda que chega na emergência tá ela precisa ser avaliada quanto a sua sua estabilidade hemodinâmica sempre lembrar que mulher em idade reprodutiva pode estar grávida mesmo que ela diga que não então pedir um beta-HCG de rotina é um exame barato que você consegue em qualquer prefeitura lembrar da ectópica que é a maior causa de morte materna no primeiro trimestre avaliar a infecção pélvica naquelas pacientes com múltiplos parceiros ou com novos parceiros ou com atividade sexual a doença inflamatória pélvica é importante e deve ser tratada como tal tá e também essas pacientes que tem um comprimento da sua estabilidade elas precisam ser transferidas para um hospital secundário ou terciário mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com você é sempre um prazer poder participar desses programas de educação continuada muito obrigado Deus te abençoe meu amigo beijão até a próxima até logo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri